Para entender um pouquinho sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dior Giqueda, ele que é superintendente de gestão do atendimento ao cidadão da SEAD. Você pode mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, 3201-7700. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez e nessa oportunidade de nós falarmos aqui sobre o retorno das atividades do VAPT-VUPT em todo o estado de Goiás. Não estava havendo atendimento em nenhum VAPT-VUPT do estado? Não, nós estávamos com 35 unidades abertas atendendo prioritariamente PASGO por se tratar de uma situação de atendimento de saúde e alguns outros atendimentos, como é o caso dos consignados, por entender também que a economia não pode parar. Então, por determinação do governador Ronaldo Caiado, nós mantivemos 35 unidades abertas e a partir de amanhã nós vamos retomar gradativamente os atendimentos, de modo que nós vamos somar 52 unidades das 70 hoje existentes no estado de Goiás. Então, não são todas as unidades que vão estar oferecendo serviços para a população. Essas unidades que estão abertas, elas contemplam todas as regiões do estado? Praticamente todas as regiões do estado, exceto aquelas unidades que estão inseridas em centros comerciais, no interior desses centros comerciais ou em shoppings, por determinação também do governador, essas unidades não permanecerão, não estarão abertas para poder acompanhar o que está acontecendo também nesses centros comerciais e nos shoppings, de modo que as demais estarão plenamente funcionando. Aqui em Goiânia nós teremos três unidades para atender o cidadão, que é lá na rodoviária, no Araguaia, também no Los Andes e na Praça Cívica. Quase todos os serviços estarão sendo retomados, serviços DETRAN, você que está aí buscando revalidação de CNH, emissão de CNH, licenciamento de veículo, enfim, toda aquela gama de serviços, você procure as nossas unidades. Mas antes de procurar unidade, é importante deixar bem claro, você precisa fazer o agendamento no site do VaptVupt, o VaptVupt.go.gov.br. E feito esse agendamento, na data e horário agendados, você irá se dirigir a essa unidade para que o serviço seja, de fato, então, prestado a você. E qualquer dúvida que você tiver, nosso usuário, cidadão goiano, basta entrar no site VaptVupt.go.gov.br e ali todos os esclarecimentos estarão disponíveis para o cidadão, para que ele possa se dirigir à unidade, municiar de todos os documentos necessários, para que não tenha nenhum percalço com relação ao serviço que será prestado. Se eu não estou sabendo desse agendamento que tem que ser feito e amanhã eu chego na unidade do VaptVupt e quero ser atendida, eu nem consigo entrar dentro do local? Não. O cidadão que não fizer agendamento, ele não vai entrar na unidade. Primeiro que nós temos que ter um controle rígido com relação às aglomerações. Se a gente abrir as portas das unidades para quem procurar, nós vamos ter dificuldade, e nós vamos contra aquilo que hoje é prioritário. As maiores decisões, as decisões mais corajosas tomadas pelo governador Ronaldo Caiado são no sentido de preservar a vida. E preservar a vida nesse momento é nós evitarmos as aglomerações. Então, faça o seu agendamento. Se você não tiver internet, se você tiver dificuldade com as tecnologias, peça alguém mais próximo para fazer isso para você. Às vezes o idoso tem alguma dificuldade, peça o neto, peça o filho, para que seja feito esse agendamento. E assim que você fizer o agendamento, procure a unidade com a documentação em mãos, quando for necessário apresentar algum tipo de documento, e lá você será atendido dentro da unidade. A unidade estará pronta, preparada, os nossos usuários estarão utilizando máscara, nós teremos álcool gel à disposição, água e sabão para poder fazer a higienização das mãos. Então, você também que procura esse atendimento, ao se dirigir a uma das nossas unidades, procure utilizar a sua máscara, a sair para a rua, até que você vá para a unidade, porque assim você vai estar cuidando da sua saúde e da saúde daquela pessoa que estará também te atendendo. E quando eu faço lá no site o agendamento, por exemplo, eu vou revalidar uma CNH, aí ele me fala lá a lista de documentação que eu tenho que levar? Todos os documentos necessários para qualquer serviço prestado no VAPT-VUPT, esse rol de documentos, esse checklist está disponível no site do VAPT-VUPT. Basta ter atenção e ler para aquele serviço que você selecionar. Então, se for revalidação de CNH, você terá ali todo o rol dos documentos necessários para a apresentação quando você for renovar lá fisicamente na unidade VAPT-VUPT. E ressaltando também que a unidade do DETRAN está também com atendimento presencial. Pode procurar então para qualquer serviço DETRAN essa unidade que fica lá nas dependências do próprio DETRAN. E outra coisa, eu fiz o agendamento, eu tenho que levar algum comprovante impresso, eu faço o print da tela do celular lá do momento que o meu agendamento deu ok, ou simplesmente eu compareço lá na hora que está falando 10 horas da manhã para fazer o serviço do DETRAN, por exemplo. É simplesmente chegar? O que a população tem que fazer? Chegar pontualmente. Nós sugerimos que o cidadão que faz o agendamento chegue de 5 a 10 minutos antes do horário agendado. Se você não tem como imprimir esse agendamento lá, quando você finaliza ele no site do VAPT-VUPT, você pode printar a tela do seu celular. Se você também esquecer de fazer isso, não tem problema nenhum, é só você comparecer à unidade. Nós temos lá uma relação de todos os agendamentos realizados e aí com o seu nome, o seu documento de identificação, nós vamos saber que você agendou e você estará lá recebendo o serviço que nós estamos prontos para poder prestar para você. Continuando nesse exemplo, meu atendimento é amanhã 10 horas, mas eu tive o imprevisto e tal, consegui chegar às 10h30. O meu horário vai ser mantido, eu vou ser atendida? Não, nós priorizamos pela pontualidade, tanto é que cada serviço, cada atendimento, ele tem 30 minutos para que o cidadão seja atendido, ou seja, para cada serviço nós temos aí 30 minutos para atender o cidadão. Então, se você atrasou, se você sabe que vai atrasar, entre no site do VAPT-VUPT até 24 horas antes e cancele o seu agendamento sem nenhum tipo de prejuízo. Se você chegar atrasado, infelizmente, nós não temos como encaixar, porque se eu encaixar quem chega atrasado, eu estarei sendo desrespeitoso com quem chega no horário, porque a pessoa que chegou no horário, eu vou ter que atrasar também o atendimento dela. Então, você que faz esse agendamento, chegue 10 minutos antecipadamente para que a gente possa estar lá preparado, fazer o checklist de todos os seus documentos, monitorar esses documentos para ver se está faltando alguma coisa ou não, e aí te atender dentro das nossas unidades. E todos os serviços que o VAPT-VUPT oferece vão estar podendo ser agendados pela plataforma, pelo site ou não? Todos os serviços ofertados pelo VAPT-VUPT estarão sendo realizados através de agendamento. Nenhum serviço, absolutamente nenhum serviço, ele será feito se não estiver agendado. Então, você que procura atendimento de PASGO, DETRAN, SSP, Agrodefesa, enfim, qualquer serviço que nós estamos lá prontos para te atender, faça o seu agendamento e tire as suas dúvidas. O site é extremamente explicativo para que a gente possa realmente interagir com você e te ajudar quando você tiver qualquer tipo de dúvida. Vamos repetir o site então, já está aí na tela, www.vaptvupt.go.gov.br. Eu agradeço então o Diogo Iqueda, ele que é superintendente de gestão e atendimento ao cidadão da SEAD. Muito obrigada pelos esclarecimentos e tenha uma boa tarde. Muito obrigado e boa tarde a todos.